Olá rapaziada, hoje estou aqui para mais um vídeo de MAPA DE TERROR, PASTE 2, e oi se, não é, Speezy, ahn, mano, que isso véi, tô com medo, e antes de esse vídeo começar, deixa o like, se inscreve, compartilha, e é isso, isso beleza rapaziada, então bora entrar aqui, nessa casa aqui, ahn, tá, Peter, ahn, Speezy, Speezy, ahn, Aqui, tá perigoso, interrumbe, hum, 3 graus de皆, e eu então, e vamos lá, onde tá esse bicho, vamos tentar, quebrar esse bicho mano, ah meu, ah não, eu não pulei, ah, e o Deus do céu, deixa o like rapaziada, se inscreve, beleza? Que susto Mano Aqui Ué, vai apagar Tá, vamos ver Apaga a luz Apaga a luz Meu Deus Meu Deus O bicho tá lá Não, foi Ferrou, ferrou, ferrou O bicho tá lá mano Que que é isso? O bicho Não, eu não vou morrer Não, não, não Cadê ele? Cadê ele? Meu Deus do céu Eu tô fodido Eu Eu nunca mais vou voltar Eu não volto Não volto mais Cara, eu não volto Cadê o Speed Speed Ué, ué que que aconteceu Tá, deixa eu pegar aqui Hum, não tenho nada Tá bom Mano, eu não vou Que isso cara Não vou mais Ah Mano, tô com medo Mano, tem um bicho lá Cara, como eu vou Como eu vou ir? Ah mano, agora Deixa o like mano Mano, porque Tá muito assombrado esse negócio Deixa o like Que lá a primeira parte ficou muito boa Não, dá um bicho Ah que isso Não Ah véi Caralho Não Tá Não Não, não, não Vamo, vamo, vamo O bicho tá aqui Hum Aqui né Hum, tá muito escuro Hum Hum Pede Despedida Hum 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 Ok Hum 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 Aqui Não pode ser Ok Tá bom Eu não vou mais voltar Tá bom Tá bom Descobrado Descobrado Hum Tu quer entra lá Entra lá Entra lá Então vamo Vamo junto Tá Vou destilhar a lanterna aqui Pra Pra ver aqui Tá vamo lá Se a gente quiser mais dicas E mais Mais mapas de terror Pra eu trazer no canal Hum Comente aí Vários tipos de mapas de terror Pra eu trazer no canal Beleza Então deixa o like É isso, vamo lá Vamo junto Tem um cara É Ué É Despedi Despedi Eu tô Tem um bicho aqui Despedi O bicho está aqui Ou não Eu não sei Aqui, ó O bicho tá aqui, meu Quatro negativo Quatro negativo O bicho tá aqui Tá no mesmo lugar Ele tá aqui, ele tá aqui Sai do quarto e foi pra cá Dois negativo E agora? E agora, velho Três negativo Ele tá aqui Tá aqui Desconde Desconde, desconde Bora, bora, bora Já vamos ver Quatro negativo Meu Deus do céu Ah, ele tá aqui Ué Cadê? Sai do que? Oi Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tô Espírito Eu vou pra cá Tá com a cama na luz, meu A energia, meu Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tô com medo Caramba, meu Cadê o bicho? Espírito Alô Oi Oi Não posso atender, não? Não posso ter medo, vamos lá Espírito, saiu, velho Eu não saí não, cara Agora eu tô preso E agora o que eu faço? Espírito E agora, meu? Ah, não O bicho tá aqui na porta, velho O mapa caiu Oh, muito bom, hein Espírito, eu morri, né, velho Eu morri Infelizmente, eu morri Ah, não 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 tá carregando o mapa, velho Ah, não Ah, não Ah, não Ah, que susto Eu tô com medo, cara Tô com muito medo Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu vou parar agora Ah, cara Não sei o que tá acontecendo, mas Forte Forte Oi, meu Deus do céu Caramba, meu Caramba Tô único E aí E aí Ó, boa Desculpa Uhum Tá Na inglês E aí, meu Ah, não te falei de porta Uhum 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 Ah, então não sabe Vamos entrar Vamos chegar a Júlio de Bora Entra aí, do chupi-du Nós fizemos algo Escrime Que isso Ué Ué Não, não Ah Dessete Dessete, cara Então é isso Meu Escrime É muito com medo Dio do céu Pai Da Caramba É isso Ui a câmera Mano Deixe um outro like Eu digo Do céu, cara Tô vindo aqui Para Só, só, só Eu não consigo sair da câmera Ué Eu não consigo sair da câmera E agora o que eu faço Não consigo Não consigo sair Não Foi Vale Vale Não dá pra gostar Não dá pra gostar Não dá pra gostar Não dá pra gostar Que droga Não dá pra gostar Não dá pra gostar Pelo certo Então se vocês quiserem mais mapas de terror, comente aí, deem o like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos E é isso mano, vamos, mano, o canal tá muito bom, vocês tão gostando demais dos vídeos, então comente, acham pequenininhos e outras coisas Para o canal ficar mais, vocês gostam mais desse canal e o conteúdo, eu tô trazendo aqui, tá muito da hora Coisas de terror, mapas de terrores, outras coisas, pode comentar aí e deixa o like, beleza? Mano, caramba meu, do céu, do céu O que? O que? O que? Bora, 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 bora Bora, bora mais uma Bora mais uma Bora mais uma Eu gosto demais Deixa eu ver aqui No controle Deixa eu jump Não gosto de jump Então é isso, falou Tchau E fui Fui Se inscreva no canal Se inscreva no canal